Hoje, segunda-feira, com o cliente de Roma, nova coleção... Que coleção que é essa, Verão? Uma velha verão. A CIDADE NO BRASIL Música Aninha e Gamin, passando o feirinho, olha... Eu acredito que vai ser uma luz mais comercial, mais clara... Uma luz já que foi programada, que eu vou programar agora... Aquilo que vai ter agora aqui, vai ter muita mudança de cores de fundo... A mesma modelo, com a mesma peça de joia... Vamos fotografar em várias cores de fundo... Então vai ter bem... Vai ser um dia bem movimentado... Troca, pega, coloca uma parede, troca outro fundo... Vai ser um pouco... Música A CIDADE NO BRASIL 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 Agora eu pego as imagens do notebook... E vou passar para o meu servidor lá em cima... Para adiantar e também para uma questão de segurança... Então vamos lá... Música 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 Já são dez horas da noite... Terminamos o nosso job... Agora temos que desmontar o equipamento... Desmontar o estúdio... Fazer o backup... E bora para casa... Mais ou menos mais uma hora... Para fazer tudo isso... E depois... Vamos dormir... Fica ligado... Próxima quarta-feira... Sartô na Real... Tchau... Música 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 Música